Música Ouço no chão os passos da dor que é marcado Pelo sangue inocente do meu mestre amado Vejo um subindo ao monte para um destino Que deveria ser meu, mas levou sozinho Vejo ali pendurado naquele madeiro Se entregando por mim e pelo mundo inteiro Cruz que era minha, cruz que Jesus caerou Cruz onde os meus pecados sobre se tomou Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz uma cruz tão pesada, meu salvador Foi lá no triste madeiro que ele provou E com amor tão sincero mudou o amor Foi naquele momento que o céu se abriu A terra estremeceu e o véu se partiu Naquele momento tão triste até Deus se escondeu Para não ter o seu filho amado morrer Naquele mesmo instante Jesus respirou E disse olhando ao céu consumado está Cruz que era minha, cruz que Jesus carregou Cruz onde os meus pecados sobre se tomou Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz uma cruz tão pesada, meu salvador Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Hoje eu vivo feliz, pois tenho a certeza Cruz que por me amar, a ego é meu lugar E vou morar com Jesus muito além das estrelas Porque tua palavra é fiel e também verdadeira Pois ao terceiro dia Jesus ressuscitou Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz uma cruz tão pesada, meu salvador Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz uma cruz tão pesada, meu salvador Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz uma cruz tão pesada, meu salvador Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Cruz que por me amar, a ego é meu lugar Filho, quando pensas que está só Sou contigo, estou aqui pra te ajudar Lembra de tuas lágrimas tão sofridas Teu gemido, o teu pranto enxuguei Sou teu Deus, eu jamais te deixarei Eu não te abandonarei Meu prazer é te amar Eu te amei antes de você me amar Filho, eu sou teu amigo Sou teu pai, sou o teu Deus Filho, lembra de onde te tirei, te lavei Meu prazer é te amar Eu te amei antes de você me amar Livro, sou teu pai Sou o teu Deus Sou o teu Deus Eu te amei antes de você me amar Lágrimas sufocam minha vida Olhando o meu rosto, me deixando encavar Entristecendo o meu espírito, me trazendo agonia E roubando a minha paz Em minha vida, algo assim Sinto o teu Deus Sinto o teu Deus Sinto o meu espírito, não consigo me aquecendo Parece estar perdido Parece estar perdido E não vejo mais motivo Nem sequer para viver Mas Jesus me encontrou Toda lágrima insulcou Eu motivo a minha vida E curou minhas feridas E eu passei o completor Hoje tem o meu motivo Pois ele me fez atir Minha vida resgatou E minha alma me lavou Com seu sangue carmesim Derramado ali na cruz E assim me transformou Em minha vida, algo assim Sinto o meu sofrer Não consigo me aquecendo Parece estar perdido E não vejo mais motivo Nem sequer para viver Mas Jesus me encontrou Toda lágrima insulcou Eu motivo a minha vida E curou minhas feridas Eu passei o completor Hoje deu-me um motivo Pois ele me fez atir Minha vida resgatou E minha alma me lavou Com seu sangue carmesim Derramado ali na cruz E assim me transformou Ai Jesus me transformou Ai Jesus me transformou Toda lágrima insulcou Eu motivo a minha vida E curou minhas feridas E eu passei o completor Hoje deu-me um motivo Pois ele me fez atir Minha vida resgatou E minha alma me lavou E minha alma me lavou Com seu sangue carmesim Derramado ali na cruz E assim me transformou E assim me transformou Com seu sangue carmesim Derramado ali na cruz E assim me transformou Me transformou Com seu sangue carmesim Com seu sangue carmesim Eu quero sentir, aqui dentro de mim, a verdadeira unção, que aquece o coração. Se quiserem sentir, a verdadeira unção, pelos olhos da fé já posto o teu anjo com uma taça na mão. Receba agora, pela velha, meu irmão, do anjo ao som, quem ordenou foi o grande Jeová. É só glorificar, receba agora, pela velha, meu irmão, do anjo ao som, quem ordenou foi o grande Jeová. É só glorificar. Quando o Senhor ordena, a enfermidade sai, o demônio sai correndo, a tristeza se vai. Olha aí a tua bênção, não pare de lutar, cita a unção de Deus, tem fogo santo neste lugar. Receba agora, pela velha, meu irmão, do anjo ao som, quem ordenou foi o grande Jeová. É só glorificar. Receba agora, pela velha, meu irmão, do anjo ao som, quem ordenou foi o grande Jeová. É só glorificar. É só glorificar. Receba agora, pela velha, meu irmão, do anjo ao som, quem ordenou foi o grande Jeová. É só glorificar. É só glorificar. É só glorificar. Teus passos silentes, a morte de dor, coroa de espinhos, golpes de horror. Chicoteavam, batiam e cuspiam no meu lindo mestre, meu salvador. Jesus pagou em meu lugar. E agora o que eu faço é estar lá na cruz, morrendo por mim sem nem germer de dor. Jesus pagou em meu lugar. Senhor, o preço que eu deveria pagar. Jesus pagou em meu lugar. Jesus pagou em meu lugar. Senhor, eu não mereço. Senhor, não pague este preço Senhor, eu queria que ele estar em teu lugar e vou ver a sua Senhor, eu não mereço Senhor, não pague este preço Senhor, eu que deveria estar em teu lugar e vou ver assim como você Mas no terceiro dia ele ressuscitou Foi ao inferno e a chave da morte tomou E hoje ele veio pra te abençoar Abra os teus olhos da fé e comece a contemplar Ele está presente e também te pergunta O que queres então que eu te faça? Não duvides, pois ele é tão poderoso Ele quer encher tua alma de gozo Senhor, tu ressuscitaste Senhor, minha alma soaste Senhor, como eu te agradeço Por me amar tanto assim Mesmo sem eu merecer Oh, Senhor Senhor, tu ressuscitaste Senhor, minha alma soaste Senhor, como eu te agradeço Por me amar tanto assim Mesmo sem eu merecer Senhor, minha alma soaste Levante a mão e dai glória a Deus Levante a mão e dai glória a Deus Glorifique sem cessar Esqueça os problemas, pense na vitória Aproveita que Deus está neste lugar Como foi no dia de pentecote Hoje vai acontecer Hoje vai acontecer Hoje vai acontecer Te prepara Porque hoje Deus vai derramar poder Glória sobe, fogo desce E o inimigo logo sai E o inimigo logo sai Porque anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais Anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais No meio dos pentecostais Pela fé eu vejo anjos voando No meio dos pentecostais Me alegro em ser pentecostais Gosto de ver Deus operar E com o Espírito Santo E com o Espírito Santo Jesus Cristo a que batizar O fogo já está aceso Da porta até no altar Crente pula e sapateia E Deus está neste lugar Glória sobe, fogo desce E o inimigo logo sai Porque anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais Anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais Pela fé eu vejo anjos voando No meio dos pentecostais Isso é poder de Deus Não queiras duvidar Surto, ouve, cego, vê Paralítico pode andar Vai falando em mistério Até você profetizar Não tem mais de entregar mensagem Tudo que Deus ordenar Glória sobe, fogo desce E o inimigo logo sai Porque anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais Anjos de Deus estão passeando No meio dos pentecostais Pela fé eu vejo anjos voando No meio dos pentecostais 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 Se eu mando a mensagem da cruz Sim, eu mando a mensagem da cruz Sim, eu mando a mensagem da cruz É por uma coroa roca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calmar e humilhante Ao calmar e humilhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou É por um Sim, eu mando a mensagem da cruz Tempurro Eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa roga Nesta cruz padeceu E por mim já morro Meu Jesus para dar-me o perdão E eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para mim a santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz É por um, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Eu também, minha cruz É por uma coroa roga Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Eu também, minha cruz Eu também, minha cruz Eu também, minha cruz É por uma coroa roga Eu também, minha cruz Eu também, minha cruz Em Deus aprendi uma coisa, com alegria quero lhe ensinar Não depende de nome ou fama, pra nosso Deus poder operar Se o vaso estiver brincado, Deus faz a restauração Se humilhe mais um pouco e chora, até sentir a transformação É com glória a Deus, que se acende o fogo no altar Derrame um pouquinho de lágrimas, que você vê o fogo pegar A chave da vitória, é Jesus e oração Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção A Bíblia conta de um rei, e é verdade o que se passou Ele morreu comido de bicho, porque é Deus tão glorífico Não siga esse mau exemplo, de quem não quer glorificar Jesus é templo do Espírito Santo, e tem motivo de se alegrar É com glória a Deus, que se acende o fogo no altar Derrame um pouquinho de lágrimas, que você vê o fogo pegar A chave da vitória, é Jesus e oração Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção Hoje é tão diferente, veja que tudo mudou Doutrina não mais faz efeito, quase ninguém prega mais o amor Ainda existe homem de Deus, que da doutrina não abre mão Aonde há canela de fogo, a frieza não fica não É com glória a Deus, que se acende o fogo pro altar Derrame um pouquinho de lágrimas, que você vê o fogo pegar A chave da vitória, é Jesus e oração Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção Consagre a sua vida, pra receber de Deus a unção Se Jesus te chamar agora, o que tens preparado, para quem será? Jesus está se aproximando, os dias vão passando e ele voltará Irmão, não se preocupe, se o teu pecado Jesus já pagou O mundo já suma limpo, pro céu vão o ciclo, pro reino de luz Tua culpa Jesus perdoou, quando lá no madeiro a cruz carregou Agora basta adorá-lo, agora basta adorá-lo, e assim louvá-lo, pelo como salvador Irmão, não se preocupe, se o teu pecado Jesus já pagou O mundo já suma limpo, pro céu vão o ciclo, reino de luz Mesmo se tua consciência fala em silêncio, que você pegou Irmão, não se preocupe, se o teu pecado Jesus já pagou Não se preocupe, se o teu pecado Jesus já pagou O mundo já suma limpo, pro céu vão o ciclo, do reino de luz Irmão, não se preocupe, se o teu pecado Jesus já pagou Um certo dia, Jacó foi pra uma viagem, em um lugar parou pra descansar. E um santo anjo, por ali a passando, Jacó segurou pronto pra com ele lutar. E lutou até a alvaia, porém o anjo Jacó não queria soltar. Mas num instante deu-lhe um pequeno golpe, na sua coxa esquerda, pois não queria soltar. Mas num instante deu-lhe um pequeno golpe, na sua coxa esquerda, pois não queria soltar. Eu não te solto se não me abençoar, eu só te solto se minha bênção chegar. Então o anjo assim lhe respondeu, você foi muito insistente, a tua bênção vou te dar. Então o anjo assim lhe respondeu, você foi muito insistente, a tua bênção vou te dar. Se com o anjo custar sempre a lutar, não solta enquanto sua bênção não chegar. Se cal exemplo, como fez Jacó, ele segurou o anjo até sua bênção lhe dar. Se cal exemplo, como fez Jacó, ele segurou o anjo até sua bênção lhe dar. Eu não te solto se não me abençoar, eu só te solto se minha bênção chegar. Então o anjo assim lhe respondeu, você foi muito insistente, a tua bênção vou te dar. Então o anjo assim lhe respondeu, você foi muito insistente, a tua bênção vou te dar. Eu não te solto se não me abençoar, eu só te solto se minha bênção chegar. Então o anjo assim lhe respondeu, você foi muito insistente, a tua bênção vou te dar.